O cara sabe que um bandido vai tirando... É hora de... Os UPPs permanecem, sim. O projeto realmente é pensado desde o final da filmagem do 1. Rodrigo tinha uma ideia de fazer uma trilogia até. Foi difícil achar um recorte porque a realidade dos UPPs estavam mudando muito rápido. A gente escrevia um roteiro e ele caducava. E aí o Rodrigo propôs, é isso, que vamos fazer um filme de gênero com essa premissa, que é a premissa que está no filme. Que é isso, é... Em um certo momento, dois inimigos têm que fazer um pacto de sobrevivência. E eu só falei assim, a premissa da Mariana é importante. Vamos trazê-lo de volta. Porque acho que tem que ampliar também esse ponto de vista dessa personagem nesse novo. Tinha, mas não era bem contemplado não. Pardal, tá na área! Eu acho que a ideia nesse filme era ampliar um pouco a fotografia, né? A imagem dele, né? O primeiro filme, basicamente, se passava num porão e tinha poucas locações. Esse é mais amplo em todos os sentidos. Tem mais vozes que narram, em mais coisas, em mais a paisagem que você vê, em mais eventos. E eu acho que também o sentido disso foi que um personagem também que continua é o próprio alemão. O alemão era um personagem. Antes ele estava no extracampo, né? A gente não via ele, só ouvia o alemão. E aqui, era interessante que a gente visse ele, né? A gente entendesse um pouco a dinâmica da comunidade. E isso se refletiu um pouco das escolhas de imagem, né? De como a gente tá contando um pouco essa história. A gente se vê lá e não via ele. A gente não via ele. A gente não via ele. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.